Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann e você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tempo tão bonito, tão forte que nós estamos vivendo, que é a quaresma. No vídeo da semana passada nós falamos um pouco sobre o carnaval, não é mesmo? O carnaval é uma festa com data móvel. Mas por que é uma festa com data móvel? Porque se baseia na festa da Páscoa. Então a festa da Páscoa é a festa mais importante do nosso calendário litúrgico e ela é uma festa móvel. Como é que se calcula o dia da Páscoa? A Páscoa sempre vai cair no primeiro domingo, depois da lua cheia, no equinócio de primavera. No hemisfério norte ou equinócio de outono aqui no hemisfério sul. Então faz-se o cálculo certinho para saber a data da Páscoa. E 47 dias antes da Páscoa é a terça-feira de carnaval. Logo após a terça-feira de carnaval nós temos a quarta-feira de cinzas. Então a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma. Missa onde você recebe a imposição das cinzas. Lembrando que essa missa não é uma missa de preceito, mas que é muito importante que você vá, é muito importante que você participe, é muito importante que você se confesse antes do início da quaresma, se prepare para esse tempo forte, esse tempo marcante, esse tempo de penitência. Então você já deve ter reparado que durante a quaresma a igreja se veste de roxo. Então a cor litúrgica da igreja é roxo, a estola do sacerdote, a casula, as alfaias, os paramentos todos são na cor roxa, porque é um tempo sombrio, digamos assim, é um tempo de penitência. Nós temos durante a quaresma três pilares, que são a oração, o jejum e a esmola, certo? Então, oração, gente, o católico reza o ano inteiro. O que diferencia? O tempo de quaresma é um tempo que você vai intensificar mais ainda essas suas orações, ok? Se ligar mais com Deus, voltar mais o seu coração para Deus. Se você já é habituado a rezar o terço todos os dias, então de repente está na hora de começar a rezar o rosário todos os dias. Se você já reza o rosário todos os dias, você pode agregar aí, acrescentar mais alguma devoção. Mas o mais importante de tudo, mais importante do que as devoções, é a sua conversa íntima com Deus. Se você não tem esse hábito, você não tem esse costume de conversar com Deus diariamente, o período da quaresma é um tempo muito propício para isso, para você rasgar mesmo o seu coração e entre lágrimas conversar com o nosso Senhor, chorar a paixão do Senhor e ali ter esse momento íntimo, que deve ser constante, perseverante e crescente. Ou seja, cada vez você deve ter mais intimidade com Deus. Então, o tempo da quaresma é um tempo bem propício para você iniciar esses exercícios espirituais. Claro, existem vários santos que escreveram exercícios espirituais belíssimos para a quaresma. Você pode encontrar aí nas mais diversas livrarias católicas ou até mesmo pesquisando na internet. Jejum. Quando a gente fala em jejum, não estamos falando só de ficar sem comer, ok? Claro, ficar sem comer é um dos pontos, certo? Mas nós estamos colocando aqui vários tipos de penitências e vários tipos de abstinências. Abstinências de coisas diversas, né? Então, de repente, você pode se abster lá de um chocolate, de um sorvete, de uma coisa que você gosta muito, de uma coisa que é muito importante para você, você se abstém durante o período da quaresma. Para falar mesmo assim de jejum, a igreja exige o jejum na quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da quaresma. Os demais, liturgicamente falando, se não é exigido um jejum. Cada um dá aquilo que pode. A medida está no nosso amor, está no nosso coração, naquilo que nós podemos ofertar a Deus, certo? Lembrando que o jejum que a igreja pede para a quarta-feira de cinzas, não é você ficar o dia inteiro sem comer nada. Não é você passar a pão em água. Não, nada disso. É uma coisa muito mais fácil, muito mais simples. Consiste em você fazer apenas uma refeição completa no dia. Claro que a gente tem que imaginar que tem pessoas que comem o dia inteiro, né? Mas, basicamente, nós temos três refeições no dia, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Dessas três refeições, uma você vai fazer completa. As outras duas você pode fazer refeições menores, pequenas refeições, que juntando as duas não dá uma, entendeu? Então, uma refeição completa e as outras duas você pode fazer refeições menores, que juntando as duas não daria uma refeição. Lembrando que na quarta-feira de cinzas, além do jejum, a igreja nos pede também a abstinência de carne. Então, quando a gente fala em carne, algumas pessoas vêm, ah, mas peixe também é carne. Para a igreja, peixe não é carne. E não vamos ficar entrando aqui em detalhes, e discutindo se é, se não é. A igreja diz que não é, não é. Entendeu? Estamos com a igreja. Então, quando você faz a abstinência de carne, você pode, sim, comer peixe. Cuidado, né, gente? Porque tem gente que, aí, porque não come carne, faz aquela peixada e se enche de peixe. Aí perdeu totalmente o sentido. Mesmo porque na quarta-feira de cinzas você está fazendo o jejum, está fazendo apenas uma refeição completa, né? Não é para você chegar à saciedade e fazer aquela montoeira de peixe, de camarão, aquelas coisas todas. Porque você, além da abstinência, está fazendo também o jejum. Lembrando que a abstinência de carne é uma prática que nós fazemos durante todas as sextas-feiras do ano. Todas as sextas-feiras do ano, a não ser que caia numa solenidade. Aí você está dispensado desta abstinência. É quarta-feira de cinzas também, então fazemos a abstinência de carne. Podemos comer, sim, o peixe, ok? E aí, como eu falei, é a medida do amor, né? Se você gosta muito de peixe, se peixe é uma coisa que, para você, é muito importante, de repente troca, come o ovo, né? Faz lá um feijão, arroz e ovo, nossa, que maravilha, né? Para um dia de jejum e de abstinência, como é a quarta-feira de cinzas. Não é necessário você fazer a abstinência de carne durante toda a quaresma. Não, é só ali na quarta-feira de cinza e durante as sextas-feiras, que já é normal que a gente faz em todas as sextas-feiras do ano, ok? Então, estava falando sobre o jejum e a abstinência, e as mortificações, as penitências, as coisas que você vai fazer, aí, os pequenos sacrifícios que você vai fazer durante esse período da quaresma para Deus, ok? Lembrando que, mesmo durante a quaresma, nós temos ali uma espécie de folga, digamos assim, tá? Que são os domingos. Por quê? Todo domingo é dia do Senhor. Então, domingo sendo o dia do Senhor, é um dia muito importante, né? É um dia que você não precisa fazer jejuns, você não precisa fazer abstinências, você não precisa fazer penitências. Claro que também não é proibido fazer, né? Se você quiser fazer abstinências, jejuns, penitências, sacrifícios no domingo, você faz. Mas, os domingos da quaresma, você está dispensado aí dessas penitências, ok? Então, já falei da oração, falei do jejum, e também nós temos a caridade, que a gente chama de esmola, né? A prática da caridade. Bom, a prática da caridade é uma outra prática que deve ser constante na vida do cristão. Você tem que estar sempre ligado nisso. Você tem que estar sempre ajudando as pessoas mais necessitadas, os pobres, né? As pessoas que não têm onde morar, que não têm o que vestir, não têm o que comer. Então, isso é muito próprio do católico, a prática da penitência, a prática da oração e a prática da caridade. Porém, às vezes, a gente acaba meio que esquecendo a caridade, deixando ela meio de lado. Ah, eu já sou dizimista, eu já ajudo a igreja, ou eu já colaboro nas ofertas. E você esquece de colaborar com uma instituição, você esquece de colaborar com um apostolado, né? O nosso apostolado, por exemplo, sempre está pedindo ajuda, né? E não é à toa, né? É porque a gente realmente precisa. Além de nós sermos muito, muito, muito pobres, né? O apostolado, para se manter, precisa da ajuda dos irmãos, da ajuda dos cristãos. Então, se você ainda não ajuda o nosso apostolado, o tempo da quaresma é um tempo bem propício para você começar a nos ajudar. Ou lá através do apoia.se, né? Apoia.se barra Raiman, onde você entra, faz ali o seu pequeno cadastro e passa a nos ajudar mensalmente. Ou com pequenos depósitos, enfim, você pode nos ajudar de diversas formas. É a prática da caridade. Mas se você não quer ajudar o nosso apostolado, você pode ajudar um outro apostolado, você pode ajudar uma outra instituição, um hospital, um asilo, enfim. A prática da caridade também é muito importante e muito significativa na vida do cristão, como eu já falei, mas que ela fica mais intensa aí nesse período da quaresma, ok? Você deve ter notado também que no período da quaresma, além da igreja se vestir de roxo, como eu já disse aqui, a liturgia fica um pouco mais sóbria, né? Os cantos, assim, mais calminhos, né? Em muitos lugares não se usa mais os instrumentos musicais, apenas a voz, a capela, ok? Então se você participa de uma comunidade onde as músicas têm bateria, guitarras e contrabaixo, que isso já não é uma coisa litúrgica, já não é uma coisa legal, né? O bacana mesmo é que a Santa Missa seja com órgão, né? Que sejam músicas, assim, mais sóbrias. Mas se você vive nessas comunidades, você vai notar que durante o período da quaresma isso dá uma diminuída. Agora, se não diminui, quem sabe você conversa lá com os ministérios de música, você explica, olha, gente, vamos diminuir aí essa bateria, vamos diminuir o volume da música, porque, afinal de contas, nós estamos na quaresma, certo? E também algumas outras características, como, por exemplo, não se reza nem se canta o glória, né? Glória in a chaliceis Deu. Ele é um canto muito alegre, né? É uma expressão de muita alegria do católico. Portanto, fica suprimido durante o período da quaresma. A gente também vai suprimir o aleluia, né? O aleluia é uma expressão também muito alegre de louvor a Deus. Por isso, suprime-se o aleluia durante esse período da quaresma. O aleluia, geralmente, você percebe na Santa Missa, na proclamação do Evangelho, né? Então, antes do padre ler o Evangelho, canta-se o aleluia. No período da quaresma, não. Então, o aleluia some. Aliás, o aleluia, ele é literalmente enterrado, né? Por isso que o título desse vídeo é O Enterro do Aleluia. Então, pra você entender um pouquinho, antigamente, na liturgia antiga, né? Na liturgia antes do Conselho Vaticano II, a igreja já ia se preparando aos poucos para a chegada da quaresma, certo? Então, quando você conta ali sete domingos antes do Domingo da Paixão, você tem lá o Domingo da Septuagésima. Então, no Domingo da Septuagésima, nas vésperas, na oração das vésperas do Domingo da Septuagésima, já se encerra ali o aleluia. Já não se canta mais o aleluia. Inclusive, em algumas comunidades, faz-se uma belíssima cerimônia onde enterra-se mesmo, de verdade, o aleluia. Ou você escreve num pedaço de papel a palavra aleluia, ou em alguns lugares tem uma placa escrito aleluia, ou esculpido aleluia, ou pintado aleluia. E aí, durante uma cerimônia, juntamente com o sacerdote, os ministros, vão até um determinado local, um campo aberto, onde se faz um buraco mesmo, um chão, uma cova, e se coloca o aleluia lá e se enterra, joga a terra lá em cima, o aleluia foi enterrado durante esse período. Veja, gente, que é bem antes do início da quaresma, lá na Septuagésima. Depois nós temos o Domingo da Sexagésima, depois nós temos o Domingo da Quinquagésima, pra depois entrarmos no Domingo da Quadragésima. A Quadragésima é nada mais, nada menos do que a Quaresma. Então veja quanto tempo antes do início da Quaresma que já se cortou o aleluia, já se cortou o glória, e já se vestiu de roxo. Então é toda uma preparação, a gente vai preparando o nosso coração, vai desacelerando, pra nós vivermos esse período aí da Quaresma. Então, como eu disse pra vocês, nós temos lá o Domingo da Septuagésima, da Sextagésima, da Quinquagésima, aí Quadragésima, que é Quaresma, são quatro Domingos da Quaresma, aí nós temos o Primeiro Domingo da Paixão, e o Segundo Domingo da Paixão. O Segundo Domingo da Paixão é mais conhecido como o Domingo de Ramos, que mostra a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, e é o início da Semana Santa, certo? Então, na Semana Santa, nós teremos um tríduo, que é chamado de Tríduo Pascal. Tríduo vem de três, né? Três dias. Então esses três dias são a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, e o Sábado Santo, ou o Sábado de Aleluia. Vê que o Aleluia vai voltar, né? Lá no finalzinho da Quaresma, finalzinho já da Semana Santa. Então a Quinta-feira Santa é o dia em que Jesus instituiu o sacerdócio católico e instituiu a Eucaristia. A Sexta-feira Santa é o dia em que Jesus foi preso, e ali ele foi flagelado, foi crucificado e morreu na cruz, né? E o Sábado Santo, já no finalzinho do sábado, né? Ali das vésperas para domingo, nós já estamos comemorando, então, a ressurreição do Senhor, a Páscoa, a grande festa da Igreja Católica, né? O centro da nossa vida, o centro da nossa fé está na ressurreição de Cristo. São Paulo já disse, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé. Então a nossa fé, ela se baseia toda aí. Então eu queria só que você entendesse um pouquinho dessa dinâmica da Quaresma, de como, como eu falei no início, de como é calculada essa data, né? Com base na data da Páscoa, você tem a data do Carnaval, da Quarta-feira de Cinzas, e aí todo esse período aí para você meditar, para você ler mais a Palavra de Deus, né? Então leia mais as Sagradas Escrituras, leia mais livros espirituais, livros sobre a vida dos santos. Se você não tem tanto hábito de leitura, mas de repente assistir um filme sobre a vida dos santos também ajuda bastante, né? E você ir cortando pequenos vícios. Se você é viciado no Facebook, se você é viciado no WhatsApp, no Instagram, né? No YouTube. Então você acessa menos as redes sociais durante o período da Quaresma. Se você tem problemas aí com doce, por exemplo, você come muito doce, e você se abstém do doce. Mas o importante mesmo, gente, é nós fazemos tudo não por obrigação, mas por amor. Quando você começa a fazer as coisas por obrigação, elas perdem o sentido em si mesmas. você começa a perceber que aquilo lá não faz mais sentido, né? Então você tem que fazer, você tem que viver esse período da Quaresma com todo o seu coração. A caridade, ajudar o outro, não porque é uma obrigação, mas ajudar porque você sente realmente no seu coração o desejo de ajudar. Rezar mais, não porque é uma obrigação, mas porque você sente que deve estar mais próximo de Deus, deve estar mais íntimo de Deus, deve rezar mais nesse período. Jejuar, mortificar, se abster de carne, tudo isso que eu falei aqui, mas tudo assim vindo realmente do coração, né? Ah, mas você falou no início que na quarta-feira de cinzas é um dia que a igreja obriga o jejum e a abstinência de carne, como também lá na sexta-feira santa, né? Mas esqueça um pouco essa questão da obrigação, do dever de você fazer as coisas e comece a fazer mais com o seu coração. Nós sabemos, por exemplo, que do jejum estão dispensados os menores de 18 anos e os maiores de 60. Agora, nada impede que você ensine o seu filho desde pequenininho a fazer jejum e mostre a ele a importância de jejuar por amor a Deus. Você sabe também que a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, né? E agora, na quarta-feira de cinzas, os adolescentes menores de 14 anos, as crianças, também estão dispensadas. Mas nada impede que elas façam, né? Que elas demonstrem, assim, o seu amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós finalizarmos, eu acho que já ficou bem claro de que a medida é o amor. Então, você vai viver essa quaresma de acordo com o que você ama, né? O quanto você ama nosso Senhor Jesus Cristo é o quanto você vai dar, é o quanto você vai se doar em orações, em jejuns, em penitências, em mortificações, em abstinências, na prática da caridade, tudo isso está na medida do amor. Lembrando, gente, que, como eu falei aqui, eu não queria entrar na questão da campanha da fraternidade, que talvez eu entre, fale sobre isso num outro vídeo, porque, afinal de contas, muitas pessoas estão nos cobrando sobre isso, né? Mas esqueça um pouquinho isso. Esqueça. E não perca jamais, jamais, o respeito pelos nossos sacerdotes, pelos nossos padres, que são ungidos por Deus, que são pessoas escolhidas por Deus, pelos nossos bispos, que são príncipes da igreja. Então, se você não concorda com isso, não concorda com aquilo, você pode se manifestar, sim. Eu sei que é um direito do leigo se manifestar em determinadas ocasiões, mas não deixe que essas coisas tirem a tua paz. Não deixem que essas coisas te afastem de Deus, porque é isso que o inimigo quer, que você fique contra a igreja, contra o magistério, porque olha o que eles estão fazendo, etc, etc. E você esquece do mais importante, que é a salvação da sua alma. Então, viva uma boa e santa quaresma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E não esqueça que amanhã, ao meio-dia, aqui no canal do Apostolado Católico da Família Raima, nós temos mais um vídeo de Orando com Padre Pio. Até lá! Orando com Padre Pio